E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA V pessoal em 60 frames por segundo Como eu já falei no primeiro vídeo, quem me ensinou a fazer esse esquema foi o Neo, vou deixar o canal do Neo lá aí na descrição, beleza? É um vídeo bem curtinho, como eu falei, é muito difícil gravar assim a 60 frames por segundo, ele ferra com áudio, ele ferra com tudo pessoal Mas aí está um tiroteio na Groove Street pessoal, eu optei por aquela arminha ali com o silenciador pra vocês poderem ver o máximo de cada tiro a 60 frames Os gráficos dos policiais morrerem, enfim, todos os detalhes Mas pra você ver esse vídeo no máximo de qualidade, lembrando, você tem que estar assistindo isso no Google Chrome, clicar ali na ferramentinha do player de vídeo, colocar 720p, 60 frames por segundo Beleza galera? Bom, vai curtindo aí as imagens, fica realmente muito bonito e como eu falei, isso é uma prévia do que teremos no Playstation 4 e no Xbox One Obviamente que vai ficar muito melhor no Playstation 4 e no Xbox One, mas já dá pra ter uma noção da diferença que os 60 frames por segundo faz Beleza pessoal? Então se você gostou, não esquece de avaliar, muito obrigado por ter assistido esse vídeo Curtam as imagens, um abraço do Patife e até a próxima e valeu! Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar deixando o seu joinha, isso me ajuda muito Também deixe um comentário bem bacana aí porque eu leio todos, beleza velho? E ó, o seguinte, não quer perder mais nenhum vídeo? É muito fácil, clica nesse link que tá aqui ó, não perca mais nenhum vídeo Você clica nele e abre essa pagininha aqui e com ela você pode adicionar o aplicativo do canal Esse aplicativo vai adicionar esta leve aba aqui no seu navegador que vai fazer com que você não perca mais nenhum vídeo Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima e valeu!